Olha só que oportunidade pra você que tá começando a vida e tá pensando ainda em morar de aluguel. Que isso, agora você tem uma oportunidade fantástica que é o condomínio Bosque do Butantan. E apartamento de três dormitórios. Você tava pensando no de dois? Pode esquecer. Apartamento de três com preço de dois dormitórios pra você. Fica a 15 minutos da Ponte Eusebio Matoso, fácil acesso pra Farialim, uma próxima ao Shopping Butantan, Raposo, tem hipermercados, escolas, bancos, uma infraestrutura completa pra você que procura um lugar gostoso pra morar. E olha, gente, é fácil, fácil, né? Raposo, também faço acesso pelo Eliseu de Almeida. Você que conhece a região, você que procura um apartamento por aqui, é a sua oportunidade. Agora falando de área de lazer. Piscina, quiosque com churrasqueira, quadra poliesportiva, bosque com árvores frutíferas, difícil de encontrar, né, gente? Salão de festas e portaria 24 horas com toda a segurança que você procura. Apartamento de três dormitórios com cozinha americana, fica um ambiente muito aconchegante, muito gostoso e sala ampla pra dois ambientes e ainda uma garagem, tá? Há as obras em ritmo super acelerado, tem duas torres já prontas, estão na metade da terceira, entrega pra fevereiro, tem algumas unidades, pra quem correr ainda dá pra segurar a unidade, tá bom? Em abril são várias unidades, você já pode fechar sua negociação e é tudo direto com a construtora, você senta e negocia direto com a Coneng, tá bom? A partir de 61.500 reais à vista, 2.500 na reserva, que pra despesas de escritura ainda pode ser parcelado tudo isso. Financiamento da Caixa Econômica Federal, 59 mil reais. Durante a construção você paga 360 reais por mês e ainda pode ser abatido se você tiver fundo de garantia ou então se tiver uma entrada, tá bom? Isso durante a construção, 360 reais é menos que um aluguel, menos que até condomínio às vezes, gente. Não perca então, de segunda a segunda das 9 até 21 horas, Bartolomeu Bom, número 300, entrada pelo quilômetro 15 da Raposa Tavares, telefone 3751-8081 ou 3751-5103. Condomínio Bosque do Butantã é uma ótima oportunidade pra você ficar começando a sua vida. Vem pra cá!